O Administrador da Insolvência da Fábrica de Fiação de Tomar publicitou a venda de vários terrenos rústicos e mistos pertencentes à antiga companhia da Fábrica de Fiação de Tomar situados nas margens do Rinabão, desde a fábrica até ao Açudo de Pedra. Inicialmente, os terrenos foram postos à venda por 20 milhões de euros, mas como ninguém comprou, o valor da venda baixou para os 16 milhões. O processo de insolvência da Companhia da Fábrica de Fiação de Tomar arrasta-se há 17 anos no Tribunal de Tomar, desde que a falência foi decretada em 1996. A fábrica, construída em 1771, ajudou a colocar Tomar no grupo das primeiras, se não mesmo a primeira cidade industrializada do país. Nos seus tempos áureos, chegou a dar trabalho a mais de mil operários. Encerrou portas em 1993, na altura com milhares de contos de dívida aos trabalhadores e à banca. A fase seguinte do processo passava por colocar à venda o património para pagar o passivo, mas um dos maiores credores passou a liderar a comissão e ficou com os créditos dos bancos. Várias vezes tentou negociar a dívida com os trabalhadores, que em outubro de 2005, data do último plenário, ascendia a 530 mil contos, incluindo os juros de mora. Aliás, nesta data teve lugar a última tentativa de chegar a acordo com os ex-trabalhadores. Foi apresentada uma proposta de 200 mil contos pela dívida aos trabalhadores, a qual não foi aceita pela maioria após a realização de um plenário às portas da antiga fábrica. Não foi aquela a primeira vez que o principal credor apresentou uma proposta para a compra dos créditos aos trabalhadores. Só que os montantes nunca foram aceitos, dado ser inferiores ao montante da dívida. Agora, se os terrenos foram vendidos, tudo indica que os ex-trabalhadores da fábrica de fiação de Tomar podem ainda vir a receber parte dos seus créditos. Do conjunto de terrenos e edifícios da fábrica de fiação, o que resta são praticamente ruínas. Têm sido vandalizados, foram votados ao abandono há vários anos. A Câmara Municipal de Tomar elaborou um plano de promenor que no futuro condicionará a ocupação e utilização de toda a zona. No entanto, trata-se de um dos locais com maiores potencialidades económicas e turísticas do Conselho de Tomar. Hoje, o que resta são as ruínas de um edifício que faz parte da história desta cidade. O palacete do século XVIII ainda mantém a fachada e as centenárias árvores, algumas continuam de pé. Sabe-se lá até quando. O palacete do século XVIII ainda mantém a fachada.